Esse é o DJ Piranhão, quem tá ligado, tá ligado, vamo ler, vai, caralho Pelação da piranga, com o bagulho, fica bem, vai novinha, vai safada, se você gostar, repete Vai novinha, que vai trocando, vai novinha, tu prefere A novinha, ela tá surtada, a novinha, ela tá preparada Foz de católoga na roda e na bala Vai movimenta a buceta, novinha, sei que tu adora O sete belo que tá mandando, pra todas as mulheres gostosas Ela rebola, 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 e joga bunda no pau da maloca Ela rebola, 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 e joga bunda no pau da maloca Vai novinha, tá buceta, novinha, essa força que eu sei que tu adora O DJ que tá trocando, toda a novinha gostosa A morena que é gostosa, a novinha que é gostosa Ela rebola, 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 e joga bunda no pau da maloca Ela rebola, 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 e joga bunda no pau da maloca Rata lá, rebola, 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 papo joga puta no palco, uma louca Rata lá, rebola, 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 papo joga puta no palco, uma louca Rata lá, rebola, 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 papo joga puta no palco, uma louca Esse é o DJ Piranhão, quem tá ligado, tá ligado, vamo ler, vai Caralho, ele é soldado, virou com o bagulho, diga, beca, varadinha, vai safada, se você gosta, repete Vai novinha, desmarco pra novo, vai novinha, tu prefere, a novinha, ela tá surtada, a novinha, ela tá preparada Foz de catropa na roda da bala 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 Vai movimentar por cento, novinha sei que tu adora O set belo que tá mandando pra todas as mulher gostosa Ela rebola, 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 e joga puta no palco, uma louca Ela rebola, 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 e joga puta no palco, uma louca Vai movimentar por cento, novinha, essa força que eu sei que tu adora O DJ que tá trocando pra toda a minha gostosa A morena que é gostosa, a novinha que é gostosa Ela rebola, 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 e joga puta no palco, uma louca Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Lá, bordo, 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 bordo Obrigado.